Notícia que saiu agora há pouco, vamos ver o que aconteceu. Roger Schmidt normalmente não revela de véspera as escolhas para o Onze, mas foi muito claro quando questionado sobre a situação do guarda-redes Trubin, ucraniano que se estreou na baliza do Benfica no último jogo, em Vizela, para a Liga, e sobre se ele jogaria esta quarta-feira na Champions. Dei ao Samu Samuel Soares oportunidades de se mostrar e ao Trubin oportunidades para se adaptar ao Benfica. Também para se habituar mais aos companheiros de equipa, porque não fez pré-época. Ele fez um bom jogo no sábado, não teve muito para fazer, mas isso foi bom sinal para o Benfica e foi bom para ele jogar 90 minutos. É o número 1 para amanhã. Ele é neste momento o nosso número 1. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Apoio